Matriz de Santa Rita, Maceió Verão de estrada, mágica, eu fiquei amor Disposta com a rua, na escola da natura Se alguém me perguntar, não tenho nada pra dizer Pois eu pra me realizar, preciso morrer Verão de estrada, mágica, eu fiquei amor Disposta com a rua, na escola da natura Se alguém me perguntar, não tenho nada pra dizer Pois eu pra me realizar, preciso morrer Você me deu liberdade Pra meu destino escolher E quando sentir saudável Vou poder chorar com você Adeus, minha terra, mãe Escolar, vida mental É quem eu fui condenado Tá vivendo o que cantar Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, 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 alá Mais proveiro de estrada básica pequena Desfacolado com a escola da natura Se alguém me perguntar Nada de me dar Realiza não precisa Mais proveiro de estrada básica pequena Desfacolado com a escola da natura Se alguém me perguntar Nada de me dar Você me deu liberdade Pra seu destino escolher E quando sentir saudade Você me chorar Você me deu liberdade Desculpa me lembrar É que meu filho não tem A tudo que ganha Ala, ala, boa sala Ala, ala, ala Ala, ala, boa sala Ala, ala, boa sala Ala, ala, boa sala Alá, ala, boa sala Eu fui batizado no cartel A tristeza é a vida do meu Senhor Mas eu me vejo que está na mágica, eu me vejo Disposto a colar o meu na escola, na natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu tava me finalizar, preciso morrer Mas no verão que está na mágica, eu me vejo Disposto a colar o meu na escola, na natura Se alguém me perguntar, não tenho nada a dizer Pois eu tava me finalizar, preciso morrer Você me deu a liberdade, meu destino Escolher e quando senti saudade, me deixou Graças ao meu na escola, na minha terra Não deixou a minha cantar, é que eu fui condenado A viveria de cantar Aula, aula boa Aula, aula boa Aula, aula boa Aula boa Obrigada, cara Eu não gostei desse microfone Pois é, eu tô esperando o Alexandre do som que chega aí A gente vai trocando, troca-troca